Está sendo muito importante ter essa parceria com o Shaper, estar sendo acompanhado de perto com ele. Sempre buscando aprimorar as pranchas para estar evoluindo dentro d'água. E o resultado está sendo muito bacana. Essa prancha que eu tenho surfado, shapeada por Pitolomeu aqui na Mamute Supersurf. Está funcionando muito bem, uma prancha bem mesclada com o que eu estava buscando. Quando eu vou para a frente, para o bico, ela sustenta bastante, bem confortável. E quando eu vou para trás também, ela troca muito bem de borda e fica bem progressiva. Desenvolvido com o Atleta Luan, em conjunto, entre nós e medidas que ele sonha e pranchas que ele vê viajando, que ele pesquisou na internet, tentamos retratar isso num arquivo. Hoje a gente é shape 3D em Salvador, temos uma máquina de alta performance também, de melhor desempenho do Brasil, está conosco hoje aqui em Salvador para fazer esse tipo de trabalho. Está vindo com uma progressiva, ele tem uma semi-progressiva que ele já está dentro d'água, já está trazendo a resposta. A gente já vai também fazer o arquivo dela, ela foi feita na mão. E já estamos fazendo o arquivo dela. Então esse aqui é o que a gente tem de melhor hoje, de longboard clássico, tá? Que é um modelo exclusivo do Atleta Luan, que também vai ser comercializado. Vai trazer essa resposta para a gente, o desempenho da água. E a gente vai poder comercializar ela. Mas hoje ela é um protótipo só para o piloto Luan mesmo. Ok? E a gente vai poder comercializar ela.